O Terra dos Amores 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 Os Nossos Imigrantes Todos que estejam fora A Sra. Lúcia Rocha Vem ter com a gente Ah Lúcia O Sr. João Ah João O Sr. Tio Tómbio Mas a sua esposa Ah e vocês não sabem o que é que estão a perder A Luísa Faria Vem vocês para isto Vem ter com a gente Entra Luísa Entra A gente até parece que dá flatos na gente É um disparado Eu vou fazer coisas boas Estão nunca quando eles estarem Mais boas ainda de casa Vou fazer coisas muito boas Para esta gente quando virem lá de fora Para virem e ter coisas Ah cara isto vai ser uma alegria Uma alegria O nosso pessoal vindo por aí fora E chegando daqui E abraçando a gente Ah homem só isto basta Isto é um disparado Só isto basta Só da gente ver os nossos imigrantes Os nossos amigos Os nossos filhos da nossa terra Aquela amizade com os sorrisos Aqueles abraços Ah cara isto São coisas que nunca esquece Enche a alma Enche a alma Enche muito a nossa alma É verdade Quem me dera que chegue para o ano Para virem ainda muitos mais Muitos mais Muitos mais Para virem conhecer as suas famílias Há sempre famílias novas a nascerem Sempre sempre E olha a Horta do Amor Está sempre ali na televisão É verdade Olha que vaso bonito Olha que vaso bonito Ah mas o que é que Estou levando para o vaso? Ah pá olha não sei que ainda Que me ofereceu aquele vaso Você acha que estás a precisar? Disseram ali anónimo Disseram ali anónimo Ah pois Não sei quem foi Talvez alguém que nasceram Foi alguém ou ela ou ela Que me forem levar aquele vaso Ah mas se calhar está com vergonha Aqui a Horta do Amor É capaz É É com uma caldeirada de Congo e com uma namorada dessas tu és o homem mágico do mundo sempre que vieres cá ficas mais a ver um almoço vamos embora vocês lá de inverno vão ver eu vejo todos eles já fala é só meter não vais dormir agora mas agora a gente vai estas a gostar a comida está bem temperadinha está bom obrigado senhora Nélia está aqui ah e a pizza que não não compre, compre, compre vocês não têm e que tal Flávio estás contento? estou muito contento para a gente que estás bem tal pena esteja embora tal pena mas vou vir cá se calhar para um ano daqui a um ano ou dois talvez para um ano ou dois talvez como fui de género nunca se sabe é verdade entretanto vai que vende as nossas cozinhas cá e coisa isso agora é encarreirar a vida lá fora fazer rapazes e de calhar e de calhar e de que maneira a coisa vai a coisa vai vai lá vai lá selector que tens a primazia o privilégio da partida vocês provam a coisa vai vai e de maneira a coisa a coisa é tudo fatigada é é é tudo naturais tudo fatigada a coisa diferente vamos dar o Vibron quem é? o Ors da Gengala estás sempre com as tuas graças vai cá com a louça a lei é terrível vocês não conhecem quem é bom a lei é terrível a lei é terrível e olha que sorte olha que sorte isso é mais que isso é mais que sem ouro ao milhão papéis americanos em três dias e uma rapariga perfeita assim nasceu os reis da Arabia Saudita tem tanta sorte nasceu o rei filha da mãe já viste vai se escapou olha que não sou invejoso eu já sabia que aliás estava invejoso filha da mãe a coisa vai agora vai melhor também percebes cozinha que é só colar ele percebe cozinha não percebe nada eu percebo é de essas bochechas para mim é um disparate essas bochechas é um disparate essas bochechas é um disparate é um disparate essas bochechas eu gosto dessas bochechas que é um disparate venga eipá eipá uma aqui eipá tem mais que legal Eu vou correr todo o dia a piscicleta amanhã. Vocês querem essas calorias? Que maneiras! Amanhã é só longas. Ai, queres um bocadinho disto? Ah, o homem não me traga as mãos. Não me mostre o que eu não quero. Não me mostre o que eu não quero. Não queres, queres! Não queres, corre, retire-me daqui! Tire-me daqui! Por favor! Ah, o homem que ficou, hein? Eu trato tanto bem entre vocês e vocês ainda estão a dizer que querem ser melhor! Isto é um filme muito amoroso! Ah, pá, tu já vi isto, pá! Olha, eu acho que tu não vais a casa de ninguém que me trate tanto bem! É, o homem está um disparate! Eu não sei se o pai cria um foguinho, queres ser o foguinho? E bem, eu queria foguinhos, mas já não quero nada! Eu quero tudo e não quero nada, já! Eu não vou vir a Figueira ficar três ou quatro litros! Ah, mas estou a ficar doidinho! Estou a ficar doidinho com essa comida toda! Dá o pratinho que é pelo... Na garmagem, na garmagem! É só um foguinho! Ah, mãe, olha que isto é torta de boca, é doíssimo! É doíssimo! Estou para não ser como o camelo, para guardar isto durante cinco dias! Isso, filha da mãe! Já viste o que está aqui? Eu só vou acabar com as papinhas de arroz e má nada! Não, não é o Figuezinho sequer! É para... Os Figuez... Hoje é a coisa... Segunda ou terça-feira eu vou vir aqui aos Figuez! E hoje não posso marcar! E olha que eu gosto muito de Figuez! Mas vocês encheram tanto! Mãe, nós temos alguns outros! Hoje como-te mais alguma coisa! Vou beber, vou comer água só! Mas que moia, mas que moia! Vou comer água só! Já estás... Tu estás ainda... O que eu fiz ao conjunto da Emily? Eu vou à Emily e vou dançar lá que me vou pinguear! E quero dizer, quero desfazer estas papas todas! Ai, mãe, isto é mesmo para rir! Para além! E Jesus! E ai que estão as bochechas lindas! Toma, amor, toma! E estão disparados! Já viste o que está aqui na minha casa? Isto é uma maravilha! Ó, Flávio, come, come Flávio! Come por ti e por mim! Eu estou com uma tormenta em cima das costas! Esse vinho... E essas coisas todas e estou com uma morte! Sou eu a que saio e não saio! Mais ninguém, mais ninguém! Toma, calma! Olha, tenho abelhinhas! Se queres beber uma abelhinha assim! Olha como eu estou a tremer! Não! Se você já quer uma abelhinha! Não! Ei! Tanta gente! Deus! Manda um beijinho! Mais beijinhos! Dá beijinhos! 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 É um anjo! É um anjo! É o amor da sua avó! É a idade da nossa filha! Oh, eu vou ter um nome desgraço! Eu vou ter um nome desgraço! Eu vou ter um nome desgraço! Eu estou desgraçado! Eu não quero e não posso mais! Ela comprou! O Flávio tem um amor a essa abelhinha, a coisa me dói, para terminar, já no caneta foi com a abelhinha, e aqui a termina com a abelhinha, a coisa vai, eu acho-lhe, vamos fazer um chin-chin, vai lá a Verónica, todos aí, agora vou com a abelhinha também para mim, que está por aí, que está por aí, aguenta, aguenta Verónica, ação Verónica, isso não é só cozinhar, é mais que a tua mãe, não, eu ainda vivo, porque ainda vivo agora, já vivo um ex-quintozinho, tem que ir, para aqui, onde eu vim, ainda que as brilhinhas, ainda vivo agora, não, Mas mete-te algo num copo e, olha a nossa, a saúde, a saúde, a saúde, obrigado, a saúde e a paz, a saúde e a paz, obrigado Nélia, obrigado Verónica, nada, nada, não está se preocupando, é isso que a gente deseja, quando chegar de lá fora, não se esqueçam da gente, é, não se esqueçam da gente, e nunca te esqueçais de mim, quando olhares para a Ashley, pensa em mim, é, é, olha, foi, o Ivo é que me arranjou, é, já viste, ah, obrigado por este belíssimo jantar, acho que todos aqui gostaram, foi um jantar belíssimo, e isso foi um jantar aqui para o Flávio e para a Ashley, eu também vim participar, vim registrar este momento, e aí foi com muita alegria, muita alegria, estava tudo belíssimo, tudo belíssimo, e aí eu só dizia, please, please, não posso mais, ah, já sabe que aqui em casa da Anélia, a gente já sabe, é uma casa farta e cheia, a gente já sabe como é que é uma casa, uma casa simples, mas sempre com alegria, com alegria e paz, isso é o principal de tudo, é a bondade e a alegria das pessoas, o resto depois vem por a creche, é isso, é, é, muito obrigado, é, o que me importa, o que me importa agora no meio de tudo é, que todas as pessoas que estão fora, e que venham visitar-me, a minha mesa está sempre posta cá na ilha, como o Ivo Silva diz, ah, tive agora aqui este casal, ah, amigos, que apareceram-me aí do nada, ah, e que adorei, que adorei conhecê-los, ah, já tive mais alguém, também, ah, e espero que todos venham cá, que, que me procurem. Ok, obrigado, então, pelo convite, e estamos todos satisfeitos. Muito obrigada. De alma e de coração e fisicamente, espiritualmente, estamos todos ok. Obrigado por todos. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto